Fala galera, Ed na área aqui trazendo mais um unboxing pra vocês rapidinho aqui, produto que eu comprei faz um tempo que eu vi uns reviews sobre ele e como eu gosto de ouvir bastante sonzinho desse jeito, é um speaker da Xiaomi, vamos abrir aqui, eu comprei na Gearbest, vou deixar na descrição aí pra vocês o link vocês vão gostar desse produto aí pequenininha, cara, mas essa é muito potente, vou deixar os reviews que eu mais gostei aí e mais pra frente eu vou fazer um próprio meu aí, pra ver o que eu achei da criança, mas todo review que eu vi sobre ela é super bacana cara, do jeito que eu queria, porque eu gosto de ouvir muito som no celular, eu tô apanhando das embalagens ultimamente que eu vou falar pra você, continuando aqui, caixinha, ó aqui algumas especificações, cara que linda, que linda, olha isso, olha esse design, a não manda bem não, a Xiaomi manda muito bem, olha isso cara, que graça, que top mano, olha, só um unboxing aí rapidinho, em breve vem um review rápido aí pra vocês, mas se vocês já quiserem olhar na descrição tem uns reviews que eu peguei dela aí, eu já deixo pra vocês aí no lado, fui, valeu, deixa aquele like aí